Imagens de circuito interno registram o momento do acidente. Nós estamos aqui na Avenida Perimetral, no setor Coimbra, esquina com a 284, que é o setor Bueno. Foi nesse local que aconteceu o acidente. Mônica conduzia o Gol e ela estava indo para o trabalho. Mônica Ferreira de apenas 40 anos. E aqui na Kombi estava o Gabriel de Oliveira. O Gabriel tem 20 anos. Ele ficou mais grave aqui no acidente. Ele ficou preso às ferragens. Foi necessário retirar a porta aqui da Kombi para o socorro. Levou cerca de uma hora e meia. A polícia não descarta a possibilidade da Kombi ter apresentado falha mecânica. Segundo informações de populares que viram, aparentemente foi um problema mecânico da Kombi. Conversei com o motorista da Kombi para poder ver como que estava. Ele não soube explicar o que aconteceu. Ele apenas disse que a Kombi mudou de direção repetidamente. A enteada disse que apesar do susto, a madrasta passa por exames. Ela machucou, mas está fazendo exames ainda. Parece que ela machucou o nariz por causa do airbag. A Kombi conduzida por Gabriel é de responsabilidade de uma lavanderia hospitalar. Responsáveis estiveram no local e não quiseram gravar entrevista. Eles falaram que o carro passa por revisão periodicamente e que vão dar todo o suporte ao motorista. Obrigada. Obrigada.